Essa é a terra da magia, da ventania, de João e de Maria, Gaita e Guri. Essa é a terra da alegria, beijo na cria, essa terra é a força que eu vou te contar. E tem lugar pra todo sonho que se quiser sonhar. Essa é a terra da invernada, do amor cigano, do bolicho à beira estrada, do nino ano e na manhã ensolarada. Do mano a mano essa terra é nossa, a terra de nossos pais, o que a gente fizer dela é o que fica pra nós. O Rio Grande merece e sempre vai ser feliz. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe em termos nosso coração. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe em termos. Essa é a terra do amargo, do quero, quero, da morote a que eu não largo, do lero, lero, do campeio e do resguardo. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe em termos nosso coração. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe em termos nosso coração. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe em termos nosso coração. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe em termos. Rio Grande, tão grande que só cabe em termos, senão intuition. Rio Grande, tão grande que só pode 음식 e pepper durante o desfonte. Rio Grande, tão grande que só cabe em termos nosso coração. Legenda por Sônia Ruberti